Este projeto chama-se Acropolis Mais, é um projeto cofinanciado pelo Valentez 2020 e que está a ser promovido pela Universidade de Ébora, pelo Mara, e surge na sequência de um outro projeto que nós tivemos anteriormente, o projeto Acropolis de Sol, que foi o primeiro projeto onde tentámos fazer a aquacultura experimental dos precebos. É uma espécie que a sua apanha é perigosa, porque o precebo vive em locais muito hidrodinâmicos, muito agitados e também a consequência direta disso é que nem sempre se pode ir ao precebo, nem sempre se pode apanhar o precebo. Portanto, se nós tivéssemos a produção em aquacultura, o cultivo do precebo, permitiria ocupar esse tal bicho e também reduzir o esforço que é feito nas pedras, na supertráfia natural. Também, de acordo com os nossos estudos, há uma tendência negativa do estado do recurso ao longo dos anos. Há muitos anos nós achámos que não era possível fazer isto porque havia dificuldade em obter juvenis, em ter bebés dos precebos, para os podermos colocar numa situação de crescimento, que é aqui nesta jangada que vocês estão a ver. Portanto, esta é uma jangada que nós utilizamos como uma jangada de crescimento. Mas o precebo, ele não vem para aqui e não se fixa aqui naturalmente. O precebo tem, nesta parte da fixação, portanto é uma espécie que tem uma, como a maior parte das espécies marinas organísticas, marinas costeiros, tem uma vida dupla, tem uma vida enquanto larva e tem uma vida agarrada às rochas. E, portanto, as larvas que andam no mar, à mercê das correntes, há uma altura que se tem que fixar nas rochas, e fixam-se muitos em cima dos próprios precebos, e nessa altura sofre uma mutamorfose e transforma-se em precebo. Ora, isto acontece aonde? Acontece sobretudo nos tais locais, muito hidrodinâmicos, onde existe o precebo. E, desde sempre, que tentámos arranjar um substrato, alguma coisa para tentar captar esses juvenis, e o substrato que fosse possível colocá-los lá no setor dos precebos, que apanhasse os juvenis, e então nós pudéssemos colocá-los aqui, ou aqui, numa situação qualquer, a crescer. Numa primeira fase, isto correu tudo muito bem, eles cresceram mais aqui até do que que estavam a crescer no Cabo de Sines, porque tínhamos lá também a mesma coisa, mas era uma situação de controle. Estava tudo a correr muito bem, mas depois chegou a primavera e o verão, e houve muitos problemas de encrustação de outros organismos, nomeadamente os chiões e cracas, que se fixaram aos próprios precebos, e que levou praticamente à mortalidade total desses precebos juvenis que tinham sido transportados. Portanto, a conclusão desse primeiro projeto foi, bom, isto é possível numa primeira fase, mas numa segunda, por causa desses problemas, isto não foi possível. Isto foi o que deu origem ao projeto que nós temos agora, atualmente, e que está agora a caminhar para o seu final, do Aquapolis Mais, do Alentejo 2020. E neste projeto, então, os objetivos foram continuar a testar, portanto, esta viabilidade biológica, mas agora com algumas variantes. A primeira foi voltar a fazer isto tudo, portanto, aqui há mesmo neste sistema que é a jangarra, mas aplicando métodos de tentar contrariar os tais organismos entre os tantes, os chiões e as cracas. E testámos vários métodos mecânicos, também alguns métodos químicos, através da utilização de uma tinta anti-vistativa, anti-falling, para ver se conseguimos, efetivamente, ter melhores resultados, não é, do que tínhamos passado. Uma outra técnica que nós usámos foi de os tentar cultivar em laboratório, portanto, em condições laboratoriais. E isso foi feito, portanto, no Ciamar, foi instalado, criámos um novo laboratório do Aqualab, que é o laboratório de aquacultura, portanto, com vários aquários, um dos, percebos que podem ficar com água muito agitada. Tínhamos um terceiro sistema, que era uma combinação destes dois. E o que é que era? Era, portanto, enquanto, sobretudo no inverno, enquanto aqui o petivo corre bem, e eles até crescem mais aqui do que crescem na zona do Cabo, onde eles existem, eles estavam aqui. E depois, quando começava a primavera, nós dizíamos é que iam passar férias ao laboratório. E, portanto, para passar férias, já que iam passar a primavera e o verão de férias ao laboratório, nas tais condições artificiais, com a comida artificial, com tudo mais, mas para deixar passar os perigos da primavera e do verão com esses organismos. E depois voltavam à plataforma, porque, obviamente, aqui os custos são mais reduzidos do que os custos do laboratório, logo, começando pela própria comida, porque aqui não é preciso adicionar. Portanto, já o tornámos possível. O que no outro projeto não tinha sido mais possível, porque eles o entendiam é possível. E, portanto, com este projeto nós ganhámos esse conhecimento. É possível. Mas também o que recebemos da parte dessa tal componente da economia que está connosco a trabalhar neste projeto é que, da forma como estamos a desenvolver, isto é um processo em termos económicos muito oneroso, e, portanto, tem que haver aqui, para isto ser viável do ponto de vista económico, tem que existir no futuro alterações. E, em laboratório, é possível, portanto, ele é uma espécie até que aguarda bastante bem as condições laboratoriais, mas, em termos de cultivo raciço em laboratório, se nós não testarmos, nem fizermos as contas, a quanto é que seria fazer a sua produção toda num sistema mais dormidor, como se estima a dizer. Portanto, agora, ainda no final do projeto, há ainda uma última tarefa que vamos fazer, que é analisar também do ponto de vista da qualidade dos percebos. Vamos comparar percebos que estão aqui a ser cultivados com percebos que estão no cabo, na zona natural onde eles existem. Comparar em termos de quimicamente, em termos de plantais pesados, por exemplo, de hidrocarbonetos, se há diferenças, se o perfil nutricional é semelhante, e isso também é um aspecto importante a ter em consideração, se quisermos cultivá-los em tal maneira.